Fala aí galera, beleza? Mano, tô começando mais um vídeo aqui no canal de Top Gear, mano E se você não assistiu o último vídeo de Vida de Jovem Que vai tá aí na descrição Passa lá e assiste, beleza? E é o seguinte, galera Quem pediu salve lá no meu Instagram, beleza? Vou tá mandando aqui no início do vídeo Lembrando que se você quiser o seu salve também Vai no meu Instagram que vai tá aí na descrição Primeiro link na descrição Vai tá o meu Instagram e todas as minhas redes sociais Caso você queira acompanhar lá, beleza? E bom, vamos lá pros salves Salve Murilo Aragão, salve Marcos Vinícius Salve Matheus Loxen, salve Victor Vinícius Salve Boladão Underline Gamer Salve Luiz Underline Henrique Salve Chapix Oficial, de novo Chapix ganhou dois salves já Salve Ítalo, salve Mercenário FC Salve Sr. Fábio, salve William Manuel Salve Felipe Araújo Salve Lucas Martins Gui 25 Salve João Victor Mesquita Salve Emanuel Neto E o último salve aí Vai pro L.lemos, mano Então se você quer ganhar um salve aí no seu próximo No meu próximo vídeo aqui Que vai ser de vida de jovem Já passa lá no canal Lá no canal, não lá no Instagram E comenta Hashtag VimPeloTopGear E o número do episódio do Top Gear Na minha última foto do Instagram, beleza? Então é isso aí Um forte abraço E bora lá pro vídeo Fala aí galera, beleza? Mano, estamos começando mais um vídeo de Top Gear E bom galera, como vocês podem ver pelo título e hoje, mano É a Porsche aqui Porsche não É a Maserati, não O Jaguar, mano É o Jaguar do Whindersson Nunes Contra aqui a BMW do Felipe Neto, brother Essa aqui é a BMW X6, né não, Duque? E esse aqui é um Jaguar F-Type Acho que é F-Type, galera É isso aí Então o carro, mano Muito top, certo? Eu dei uma pesquisada nos carros aí dos Youtubers E bom galera Estamos com essa ideia aí De fazer carros de Youtubers muito top aí Certo? E se você aí não conhece o canal da Gang Que tá aí na descrição Do Ribeiro, do Duque aí Que tão me ajudando Passa aí pra fortalecer E vamos que vamos, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui O interior de cada carro Esse aqui é o carro do Felipe Neto Uma X6 aí, ó Olha que top Sim, ó Tá com tudo funcional, ó Top demais, ó O barulho dela até tá top Deixa eu até mostrar as modificações Exteriores dela aí pra vocês, ó Deixa eu sair aqui do primeira pessoa Ó Vamos lá Vamos dar uma modificada nela aqui, ó Modifications Ó Tem um spoiler nela aqui que eu coloquei Que não fez muita diferença Tem essa modificação aqui Que fica na parte da frente do carro Não sei se vocês conseguem ver ele Mas tá mudando E aqui atrás também Aqui atrás não mudou muito Deixa eu ver aqui, ó Tem também esse daqui Vamos ver, ó Muda aqui na lateral, ó Da porta, ó Vocês podem ver que Aquele pedalzinho que tem aqui pra você subir Vamos ver o que mais que temos aqui, ó Aqui o carro original, ó Com as paradinhas dele originais Aqui já é um pouco mais modificado Vamos ver a diferença, ó Acho que não tem muita diferença E aqui com as grades pretas, né Top pra caramba Eu vou deixar original Porque sabe como é, né O carro original sempre é mais top Vamos ver o que que muda nesse aqui Ó, muda aqui o capô, certo? Mudou o capô Aqui a ignição Já vamos deixar em stock in guine Pra não ficar modificado Stock brakes Tirar a transmissão também E eu acho que é só isso É só isso de modificação Acho que não tem mais nada O extra é na placa Beleza E é isso, galera Essas são as modificações aqui Da BMW do Felipe Neto A X6 Essa BMW é top O mod dela E vamos ver aqui agora o Jaguar Do Jaguar não É Jaguar, né É o Jaguar do Manito O Whindersson Nunes Acho que esse aqui é conversível Eu não sei se o do Whindersson Nunes É conversível Mas, ó O dele é o que? O dele é fechado, né Teto removível Teto removível, né Então, galera, ó Mano, tá tudo funcional O Jaguar tá topzinho, ó Não tá nada bugado A primeira pessoa dele Acho que pode até vir aí Em uma série do canal Esse Jaguar Muito top E vamos ver se ele tem modificações, galera Esse Jaguar aqui tá Dedeon Então vamos ver se ele tem alguma modificação Vamos ver o spoiler, ó Tem Já tem, ó Moleque Olha Olha os Mano Olha os aerofóres desse carro, velho Vou deixar esse aqui Que esse aqui eu curti, ó Tem até um negocinho escrito ali Vamos ver aqui na frente O que que tem de interessante, ó Já mudou a cor Vixe, olha esse prato Esse branco aqui, velho Nossa senhora Esse aqui ficou top Vai ser esse aqui mesmo E aqui atrás Vamos ver agora Aqui atrás Como que é a modificação Ou a cor original A cor secundária E provavelmente aqui atrás, ó Ah, bom Não fez muita diferença Vou deixar então Da cor secundária E vamos ver aqui Do lado aqui Que que muda Botou um negocinho do lado Tranquilo Vamos ver o Que que é esse aqui, ó Esse aqui é o cano de descarga Vamos ver aqui na frente Como que é aqui, ó Ah, tá mudando aqui no No, no Olha Caraca Caraca, esse 5 grade Cromado Ficou muito top, velho Deixa eu ver O que mais que a gente tem aqui Ó, o capô dele Ficou desse jeito aí Mas eu curtei mais assim E ignição Deixa eu já tirar Todas as modificações aqui Pra gente poder correr Com o carro Original Acho que era só Ah, não Tem um negócio aqui, ó Vamos ver o que que é isso Tá mudando alguma coisa no carro Não consegui ver muita diferença não, hein Bom Acho que mudou a grade de trás A grade de trás Tá mudando a grade de trás? Deixa eu ver Acho que sim, vai Não Bom Nenhuma diferença E esse aqui Tacômetro extra Vamos ver se é no primeira pessoa É no primeira pessoa Olha só isso, galera Mano do céu Eu acho que é em primeira pessoa Esse aqui também, hein Bom Aparentemente não mudou nada Mas, velho Top demais o carro Já tá todo modificado Vamos fazer a corrida agora Vamos lá, ó Já prepara o flare, Eduk Já prepara o flare Já prepara o flare, então, Ribeiro A contagem foi o caso do lag O lag? Você tem certeza que é contagem? Quer contagem? Eu já soltei o flare já, ó Vamos, vamos soltar o flare O Ribeiro nem soltou o flare Ah, agora caiu Enquanto caiu Caiu Vambora Ó Mano, mano O Jaguar tá muito top, mano Olha isso, velho O Jaguar já tá passando Caraca Nossa Pau a pau Pau a pau Pau a pau Deixa eu colocar uma primeira pessoa aqui, ó 148 Tá quanto aí, Eduk? Ó Passou desse aqui Show Passou do Ribeiro Show Ó Parece que o Jaguar Ele fica pau a pau Com Com a BMW Mas, ó Parece que a BMW Se tivesse um pouquinho mais De vantagem Passava, hein Então deixa eu já dar um repair No carro aqui Que ele tá meio batido Aqui atrás Vamos aqui Vamos só soltar Só soltar, ó Quando cair, hein, Eduk Quando cair, hein Já vamos preparar, ó Caiu E vamos Meu Deus Aí, ó O carro tendo um pouco Mais vantagem Acho que, ó Acho que o Jaguar O Jaguar passou É na troca de marcha Na troca de marcha O carro, ó 136 140 Nossa, não é possível Não é possível O carro tá Do nada Teu carro tá dando Uma acelerada É cabulosa, ó Mas o Jaguar passou Mano, esse Jaguar tá muito bonito Galera Esse Jaguar tá muito top Tá muito top, véi Só não gostei Da a gente trazer ele No começo aí, ó Da gradezinha Não curtiu, não curtiu Mas é original, né, mano Topzão Já vamos trocar Então agora aqui Pra ver como que é a BMW, mano Já vamos ver se a BMW Se a BMW é top mesmo Ou se o Jaguar Com a Bahia Vamos ver, hein Só soltar aí, hein, Duque Só soltar aí, hein Duque não Ribeiro, Ribeiro Mano, essa BMW Tá top, galera Vamos ver, hein Pode ir, pode ir Vamos ver, vamos ver Ó, ó Saiu, caiu Vambora, vambora Ó A BMW, ela é um pouco lenta, né Não é uma BMW Que você possa usar pra corridas, ó Acaba que o Jaguar já passou ele na frente Ó, o Jaguar tá ali BMW não é muito, muito rápida, não, ó Mas o Jaguar tá indo Tá indo embrasado ali, ó O Jaguar tá indo embrasado E foi, ó O Jaguar ganhou, mano Acho que tem uma diferença muito grande Da BMW pro Jaguar O Duque, ele tava usando o Power Boost Nessa desgraça Pra poder passar de mim Tava usando o Power Boost Mas, ó Vocês puderam ver que O Jaguar, mesmo com ou sem Power Boost É... O Jaguar tem uma grande diferença, mano Tem uma grande diferença Vamos fazer uma voltinha aqui, já Vamos fazer aí, fazer aí, Ribeiro Vamos ver, vamos ver Caiu, vambora Ó, o Duque já ficou pra trás aí Mas eu acredito que... O Jaguar passe ainda, ó O Jaguar passou, velho Olha só Vamos colocar uma primeira pessoa aqui Mano, o Jaguar é muito top, galera Gostei muito daquele carro Daquele Jaguar ali Lembrando que é um Jaguar F-Type E esse aqui é uma BMW X6, beleza? É... De dois youtubers grandes aí, mano Muito top Ó, mano Sinceramente Eu acho que esse Top Gear Foi top demais Principalmente pela qualidade dos mods, mano Olha esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ah, o Zeca Desculpe o que é Porque tu não tinha visto Olha o banco do carro Ok, deixa eu ver Caraca, muda o banco, velho Cadê? Aí, galera Muda a cor do banco Eu acho que esse carro aqui Pode vir em alguma série do canal, hein, galera Porque eu gostei muito dele Se vocês quiserem que esse Jaguar Apareça em algum momento da série aí Não esquece de comentar Jaguar e hashtag Jaguar E vamos que vamos, galera Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal Não esquece Deixa o like Passa no canal do Ribeiro e Dudu Que estão ajudando esse vídeo Muito obrigado Se você quer ver o próximo Top Gear Não esqueça da meta de likes Que é a meta de likes Desse vídeo vai ser de 300 likes, mano Então eu conto com a ajuda de vocês Se você não viu o último vídeo Vai lá ver o meu último vídeo E se você quer um salve no próximo vídeo De vida de jovem Não esquece de ir no meu Instagram E comentar na última foto Hashtag mim pelo Top Gear E o número do episódio do Top Gear, beleza? Então é isso aí Um forte abraço Falou, valeu É nóis E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri